A operação da polícia civil da 19ª DP, lá de Ceilândia, terminou com a prisão de uma mulher de 34 anos por participar de prostituição. Ela tirava proveito de prostituição alheia e o esquema funcionava da seguinte forma. Ela alugou uma sala lá na quadra 21 de Ceilândia Norte, em cima de um ponto comercial, e lá ela enviava, cedia um espaço para que garotas de programa fizessem o ponto de prostituição e cobrava a metade do que era recebido por essas mulheres. Durante a ação da polícia civil, os agentes flagraram no imóvel três mulheres que foram levadas para a delegacia, foram ouvidas e os policiais estimulam esse pulo aí que elas conseguiam arrecadar cerca de R$ 5 mil por mês e a metade ficava aí com essa mulher de 34 anos que está presa à disposição da justiça. Se condenada, pode pegar uma pena de até quatro anos de reclusão. E a polícia acredita, Wagner, que neste local essa mulher estava trabalhando ali, estava atuando ali há pelo menos seis meses.